Do YouTube, beleza? Tiago Rafael de Palmares Pernambuco trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Dando continuidade do último vídeo que eu postei, vou mostrar aqui pra vocês. Sobre esse vídeo aqui, foi o gabarito extra-oficial que eu disse a vocês que ia fazer 5 questões da parte específica que eu respondi, gente, foi o meu modo de responder, né? Já tá com mais de 100 mil visualizações, 50 pessoas gostaram e 10 pessoas não gostaram, beleza? Tem alguns comentários aqui também, outras pessoas falando que a 62 estava errada, né? Aqui, ó, dizendo que eu tava errado, beleza. Esse vídeo aqui foi um dos primeiros a postar na internet, que ninguém teve coragem de postar, né? Eu postei aí, errando ou não errando, eu tô postando aqui o jeito que eu respondi, beleza? O meu modo aqui. Apesar que não saiu ainda o gabarito preliminar, né? Tô botando aqui, esse oficial de acordo com o meu conhecimento e mais dois amigos que saíram de Pernambuco ao Maranhão, né? Pra responder e o da gente bateu com o... Aliás, as duas pessoas bateram com o meu modo de responder também, tá bom? O 61 já mostrei a vocês, o 62 também mostrei a vocês que eu botei correto, né? Algumas pessoas aí dizem que tá errado. Eu verifiquei também no site, a estratégia concurso, se eu não me engano, e o professor também falou que essa questão que eu botei tava errado. Porém, eu fico com a minha tese ainda, né? Que o João é mais antigo, né? Entrou primeiro. Ele tem precedência assim, na minha opinião, na minha opinião, gente. Se você é oposto à opinião, beleza. Não vou ficar com raiva aqui, né? Vamos que já complementa aqui o conhecimento da gente, beleza? E vamos continuar aqui na próxima. A minha tese, a minha tese eu coloquei, correto, beleza? O meu modo de responder aí. A questão da minha tese é o seguinte. Aspirante e a oficial, no caso, são denominados praças especiais. E tem precedência sobre as demais praças. Beleza, correta a questão. Bem dizer, deu o artigo aqui completo, né? Não tem como errar essa questão aqui. Vamos lá pro 64. 64 é o seguinte. Policial Militar da Ativa, da Polícia Militar do Maranhão, que for posto à disposição de órgão de inteligência da Polícia Militar do Piauí, será considerado em exercício da função de Policial Militar. Essa questão aqui, 64, eu acho que eu caí numa pegadinha aqui porque era esse negócio do Piauí. Mas só que se ele for... Tem uma brechinha lá no artigo, não sei qual é, porque eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui bem de geral pra vocês, que quando você é emprestado, digamos assim, exerce sua função sim. Tanto no... Pois ele exerce também o exercício da função. Apesar que é outro estado aqui. Mas eu também tomei dúvida que eu posso até ter errado essa questão aqui, viu gente? Essa 64 aqui. Não vou entrar muito em detalhes, né? Porque teve aqui Maranhão e Piauí, acabou confundindo aqui, trocando as bolas, né? Mas vamos continuar aí, beleza? Isso aqui é extraoficial, de acordo com o que eu respondi, beleza? 65. Essa aqui vai gerar polêmica, gente. Colombiano e venezuelano, naturalizado brasileiro, pode ser praças, mas não oficiais, correto, de acordo com o Estatuto da Polícia Militar do Maranhão. Aí, de acordo com também a parte da Constituição brasileira, não pode distinguir de nato com naturalizado, de acordo com a Constituição. Mas só que eu fui de acordo com o Estatuto da Polícia Militar, né? Pode ser alguma bronquinha aqui, pode ser que tá errado, mas é de acordo com o que a gente estudou, que tá dentro do assunto. Beleza? Agora tem certo também, que tá lá. E essa parte aqui, minha meia-dia, é assim. A aprovação em concurso público é requisito único e indispensável para que um Policial Militar ingresse na graduação de terceiro sargento. Eu coloquei essa questão aqui como errada porque meu argumento foi o seguinte. Para você entrar em um concurso público, ou melhor, para você ser policial, né? Soldado, por exemplo, praça, soldado ou praça, você vai ter que passar pelo concurso público. Feito eu mesmo, ou você mesmo que tá fazendo esse concurso público, beleza? E pra você seguir subindo de grau, né? Pra cabo, terceiro sargento, assim sucessivamente, vai pelo tempo de carreira, né? E aqui tá dizendo que foi aprovação em concurso público. Na minha opinião, na minha concepção, tá errada essa questão. Vou ter errado aqui. Outros professores falaram que tava certo, né? Falaram dos argumentos aí. Mas na minha concepção, pra você subir de grau, tem que ser de acordo com o seu tempo, né? Quando você atingir certo tempo, você vai seguindo na hierarquia. Soldado vai pra cabo, de cabo vai pra terceiro sargento, aí segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Vai pelo tempo de carreira. Aí tá dizendo que pra se aprovar tem que ser concurso público, né? Eu não sei aí. Vamos aguardar aí o resultado preliminar. Espero ter gostado do meu vídeo aqui, né? Com esse polêmico aqui, dizendo que a minha 2 está errada. Porém, eu verifiquei que só tiveram coragem mesmo, depois quando o professor, né? Falou que a minha 2, a minha questão aqui, estava errada. Mas, vamos esperar o Gabriel preliminar. Depois, se caso tiver alguma divergência, entrar em um recurso, né? De acordo com o meu argumento, beleza? E espero ter gostado aí. Se você for no mate do meu canal, inscreva-se no meu canal. Beleza? Lembrando que eu sou apenas um aluno também, estudante aí, concurseiro, né? E antes de eu postar as minhas questões, eu debati com mais dois amigos meus, que também estavam na mesma pousada ali em Caxias, no Maranhão, né? Que eles são super inteligentes. Os níveis deles são muito altos. O meu nível é pouquinho. E essa prova aqui, gente, da possibilidade do Maranhão, eu achei um nível um pouquinho elevado, porque teve informática. Porém, eu tenho sorte, porque é minha área, eu conserto computadores também. Depois, vou entrar até e falar com vocês nos próximos vídeos, né? Vai se ter acordo com esse assunto, beleza? Até mais, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau e boa sorte.